Sua obra não pode parar, sua reforma tem que começar. Venha conhecer a ConstruLar. Aqui você encontra areia, tijolos, pedra, cimento, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, ferramentas, caixa d'água, pisos e churrasqueiras pré-moldadas. Confira agora algumas ofertas. Textura ou grafiato 20 kg, R$ 29,90 à vista. Tinta Luxcolor 18 litros, látex premium, R$ 198,00 à vista. Pisos à pronta entrega, vários modelos, a partir de R$ 9,90. MTS2, assento sanitário Crona Red, na cor branca, R$ 13,90 à vista. Temos toda a linha para tratamento de piscinas. Faça seu cadastro ConstruCard aqui na loja. Cliente do Banco do Brasil, venha conhecer nossas condições especiais de pagamento. Parcelamos em 24 vezes no cartão ConstruLar. Entregas rápidas. Acesse nosso site e confira mais promoções. ConstruLar.com.br Avenida Otávio Augusto Rangel, número 935, no Jardim Toledo, em Votorantim. ConstruLar. Sua obra não pode parar.